Grande abraço a você que acompanha mais uma edição do Mais de Esporte, Boletim Esportivo, do que melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos. Olha só, vamos falar de Copa Barbosa, de futebol amador, definidos aí os oito times que vão disputar as quartas de final da competição. Confira aí na tela. No domingo, dia 10 de março, corre atrás e 33 do Bela Vista, fogo na bomba em Peharol, União, presidente Dutra, enfrenta o Arte Bloco e o Biricutico enfrenta aí o Vasco da Vila Galvão. Mais uma vez lembrando que os jogos são marcados para o dia 10 de março no estádio Cícero Miranda, lá na Vila Galvão. E claro, vale muito a sua torcida porque o futebol é de primeira. Bom, para encerrar o Mais Esporte, vamos falar de vôlei, Superliga masculino. O Corinthians Guarulhos joga nesta quinta-feira fora de casa contra o vôlei 1 Itapetininga, lá no interior do estado, às 20h. A gente vai ficar na torcida para que o timão conquiste mais uma vitória. Bom, fique sempre conectado porque você já sabe, aqui é Mais Esporte e até a semana que vem.